Oi, pessoal. Então, na aula passada a gente falou sobre alguns conceitos interessantes, né? Quando a gente estava falando de dependability, falamos de reliability, availability também. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre detecção e correção de erros no contexto de uso de memórias e discos, né? Então, uma rápida revisão do que isso significa. Um código de detecção de erro, uma maneira que a gente tem para, quando a gente tem, por exemplo, uma sequência de bits, a gente detectar se algum dos bits acabou sendo alterado por algum erro. Por exemplo, quando você está transmitindo aquilo num canal que tem algum tipo de ruído, um bit pode acabar sendo trocado, né? Ou quando você está além de escrevendo de um disco, pode ser que aconteça um erro de leitura e escrita naquele disco. Ou na própria memória, né? Pode ser que você tenha um erro na leitura ou na escrita da memória que faça com que alguns bits sejam trocados, né? O pessoal fala um termo em inglês que é um bit flip, né? O bit vira, né? De 0 para 1 ou de 1 para 0, tá? Então, o código de detecção de erro, ele permite, até um certo limite, mas ele permite que a gente detecte quando um erro aconteceu, né? Um exemplo clássico de determinação de se ocorreu um erro ou não é usar um bit de paridade. Então, por exemplo, se a gente tem um byte ali, 8 bits, a gente vê se o número de bits presentes ali, 1, for ímpar, a gente coloca um bit 1 de paridade para que o número de todos os bits sejam par, né? Dos bits 1, seja par. Se o número de bits 1 já é par, a gente coloca um bit de paridade 0 para indicar que o número de bits que tem lá é par, né? Então, o que acaba acontecendo? Se um dos bits for trocado, seja de 0 para 1 ou de 1 para 0, né? Inclusive do bit de paridade, o que vai acontecer é que a gente vai calcular o número de bits 1 que tem naquele byte que a gente está olhando, por exemplo, os 8 bits lá. O número de bits 1 contado com a paridade tem que sempre ser par. Se não for par, isso significa que houve uma troca de um bit em algum lugar ali e ocorreu um erro, né? O problema acontece é que se acontecerem dois erros, a gente já não tem mais a garantia que o erro vai ser detectado, né? Com um bit de paridade só. Por que a gente não tem essa garantia? Porque, por exemplo, se trocarem dois 1s para dois zeros, né? A paridade continua correta, né? E a gente acaba não conseguindo determinar isso. A gente pode incluir alguns bits de correção adicional para poder fazer isso, né? E uma maneira estruturada de colocar esses bits de correção adicional foi criada pelo Heming, né? E essa maneira que ele descreveu rendeu para ele até um prêmio Turing, Alan Turing, né? Em 1968. Para quem não conhece, o prêmio Turing é o equivalente ao Nobel da Computação, né? O prêmio mais prestigioso que a computação tem a oferecer, né? E o código de Heming, ele não só oferece a detecção de erros, como ele também permite que a gente efetue a correção quando ocorre um erro, né? E aí o número de erros que a gente pode corrigir ou não, a gente pode determinar, né? Então, quantos mais erros a gente quiser corrigir, mais bits de parada de variedade a gente vai ter que incluir, né? Mas a gente consegue fazer esse ajuste, né? No número de bits que a gente vai colocar. Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente como é que funciona o código de Heming. A ideia é o seguinte, então eu quero codificar aqui 8 bits de dados, que estão aqui representados como bit D1, D2 até D8, né? Esses são os bits que eu quero fazer a transmissão ou que eu quero gravar em um disco. O que a gente vai fazer é a gente vai colocar nas posições que são potências de 2 aqui, a gente vai incluir um bit novo, que são os bits de paridade. Então, 2 elevado a 0 é 1, né? Então, aqui tem um bit de paridade. 2 a 1 é 2, 2 a 2 é 4, 2 a 3 é 8, né? Então, tem aqui um bit de paridade. Então, para 8 bits de dados, aqui nesse caso, a gente tem 4 bits de paridade, né? E aí, qual que é a ideia? A ideia é que a gente, para o bit de paridade 1, a gente vai preencher ele com a paridade de todos que na representação binária tem o bit 1 aceso. Então, por exemplo, quais são os números aqui, né? De 1 a 12, né? Que tem o bit 1 aceso. São todos os números ímpares, né? Então, é 1, o 3, é o 5, o 7, o 9 e o 11, né? Para o bit de paridade 2, eu vou pegar todos que tem o bit 2 aqui aceso, né? Que é o 2 e o 3, né? Por que que é o 2 e o 3? Porque o 2 em binário, a gente escreve assim, e o 3 a gente escreve assim. Mas ele não fica só aqui, né? Ele usa o 6 também, né? Porque o 6 tem o bit 4 aceso, o bit 2 aceso, e o bit 0 aqui 0. O 7 também, né? O 7 é escrito assim. Então, você pode ver que sempre aqui o bit 2 está aceso. E o mesmo acontece para o 10 e para o 11. E aí, o bit de paridade 4, a mesma coisa, só que agora eu vou olhar aqueles que tem o bit correspondente aceso, né? O bit que vale 4, né? Então, é o 4, o 5 e o 6, né? O 4 é escrito assim, né? O 5, que é escrito assim. O 6, né? O 6, que é escrito assim. E o 7, que é escrito assim. Todos eles têm o bit referente ao valor 4 aceso. Porque é referente ao valor 4? Porque esse aqui é 2 a 2. Esse aqui é 2 a 1. Esse aqui é 2 a 0. Né? Então, essa tabela, ela reflete justamente isso, né? Para o paridade 1, quais são os dígitos que eu vou levar em consideração? Para a paridade 2, os dígitos que eu vou levar em consideração. Para a paridade 8, os dígitos que eu vou levar em consideração aqui. Tá? Bom, então vamos calcular aqui para um exemplo. Eu quero mandar esses dados aqui. Esse número está em base 2. Eu quero mandar esses dados. Então, tem aqui 8 bits. 1, 0, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Então, vamos calcular aqui a paridade dos bits nesse exemplo que a gente colocou aqui. Eu quero calcular esse primeiro bit aqui. Esse primeiro bit, é o P1, ele pega os ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Então, vamos lá, né? Ele vem aqui. Eu quero calcular o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Para que a paridade continue par, né? Eu não posso colocar 1 aqui. Eu só posso colocar 0 aqui, né? Que aí continua 4, né? Então, 0. Está aqui o bit 0 da primeira paridade. Vamos preencher o 2. Bom, para preencher o 2, o 2 ele leva em consideração os bits 2 e 3. Então, 2, 3. Aí, depois, o 6 e o 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois o 10 e o 11. Então, 8, 9, 10, 11. Então, somando o que eu tenho aqui. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 1s para que a paridade fique par, né? Eu preciso colocar aqui 1. Aí, agora que eu somar, vou ter aqui 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Que era o que a gente já esperava. Beleza? Temos preenchido o segundo bit. Vamos preencher agora o bit de paridade 4, né? Que é o cara que está aqui. Bom, bit de paridade 4 ele leva em conta os bits 4, 5, 6 e 7. Então, ele leva em conta os bits 4, 5, 4, 5, 6 e 7. E aí, depois, ele passa a levar em conta também o bit 12. Então, se eu vier aqui, está aqui em conta o bit 12. Qual que é a paridade desse cara? Então, eu tenho aqui 2 1s, né? Então, já é par, então eu tenho que preencher esse cara aqui com um 0, né? Para manter a paridade. Está aqui, né? E, finalmente, a gente vai para o bit de paridade 8. O bit de paridade 8, ele leva em consideração os bits 12, 11, 10, 9 e o próprio 8, né? Então, é tudo a partir do próprio bit. Então, a gente vem aqui, então ele vai levar em consideração esse. Esse, esse, esse e esse, né? Aqui já tem 2, né? 2 1s já é par, então o bit de paridade aqui é 0. Então, a gente está aqui, finalmente, com o nosso código de, com o nosso código de correção de erro. Opa, apanhando as teclas aqui. O nosso código de correção de erro calculado, né? Como é que a gente usa isso agora? Vamos dar um exemplo de como a gente usa isso. Como é que a gente faz para detectar o erro e corrigir? Bom, imagine que houve uma inversão no décimo bit, né? Então, se você olhar aqui, esse bit aqui, ele era 0 e ele passou a ser 1, 1 aqui, né? Houve uma inversão, né? Passou a ser 1. Então, esse bit está errado. Mas a gente não sabe que ele está errado, porque a gente leu, escreveu do disco, né? E voltou isso, né? A gente quer saber se está errado ou não. Então, aqui, vamos verificar o que está acontecendo. Então, o bit de paridade 1 é 0. O bit de paridade 1 é 0. Então, a paridade está par? Bom, a gente tem que verificar, né? Refazer todo aquele trabalho que a gente fez antes. Pegar os dígitos ímpares, né? Então, 1, 3, 5, 7, 9 e 11 e ver se está tudo certo. A hora que a gente olhar tudo isso aqui, a gente vai ver que está tudo certo. Tudo ok. Aí, a gente vai para o segundo passo. A gente vai olhar se a paridade do bit 2, né? Aqui, está batendo com os cálculos. E a hora que a gente faz essas contas, a gente vê que tem algo errado. Então, por exemplo, a gente olha aqui o 2 e o 3, né? Que eles fazem parte, então, aqui, a gente está querendo falar do bit 2, né? Está falando desse cara aqui, né? Então, a gente tem que olhar o 2 e o 3, o 6 e o 7 e o 10 e o 11. A gente tem que olhar o 2, o 3, o 6 e o 7 e o 10 e o 11. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A paridade está ímpar. Algo está errado, né? O bit de paridade 2 indicou que algo está errado. A gente não sabe ainda o que aconteceu. A gente detectou um erro, mas a gente não sabe o que aconteceu ainda, onde está o erro. Vamos continuar. Bit de paridade 4 é 1. Paridade par, tudo ok. Então, o bit de paridade 4 está aqui, é 1. A hora que você olhar os elementos aqui, 4, 5, 6, 7, a gente tem 1 mais 1, 2, né? E o 12 aqui, né? Está tudo certo. Que é o 0, né? Está tudo certo, é par, está tudo ok. A hora que a gente for verificar o bit de paridade 8, a gente vai ver que também tem um problema no 8. O 8 verifica do 8 ao 12, né? A gente vai olhar aqui do 8 ao 12. A gente tem 3 bits 1. Está ímpar. Então, está errado. Então, a gente sabe que houve um problema no bit de paridade 2. Não no bit de paridade 2, né? Mas o bit de paridade 2 indicou que há algum problema. E o bit de paridade 8 também indicou que há algum problema. Aqui que está o pulo do gasto com o código de Hemming, né? A gente não colocou os bits de paridade nas posições potência de 2 e escolheu os dígitos que a gente estava olhando potência de 2 à toa. A gente usou isso porque agora a gente pode simplesmente pegar qual o número do bit que falhou, somar os dois, 2 mais 8, e receber aqui como resultado 10. Isso indica que o bit invertido é o 10. Basta inverter o bit 10, que estava 1, joga fora esse 1 e coloca um 0. Então, a gente detectou onde está o problema e corrigiu, tá? Bom, outros códigos de correção de erro que tem por aí e outras coisas que a gente pode fazer, né? Então, conforme a gente aumenta o número de bits de paridade, a gente consegue corrigir mais erros, né? Esse código que eu mostrei para vocês, ele consegue detectar até dois erros, mas corrigir só um. Por outro lado, a gente pode fazer isso da maneira que a gente quiser, a gente pode aumentar o número de bits de paridade para que a gente consiga corrigir mais erros ainda, né? Esse tipo de coisa acaba tendo um certo retorno que decai, porque a probabilidade de você ter um número muito alto de erros, ela decai com o número, né? Então, tipicamente, na prática, no hardware, o que o pessoal acaba fazendo é ou um mecanismo de correção de erro de um único bit, né? Detecção e correção de erro de um único bit, ou de dois bits, né? Frequentemente, quando a gente compra memória RAM para servidores, né? Para desktops, isso não é tão comum, mas para servidores, existe a opção de comprar memórias com ECC, né? O que é ECC? ECC nada mais é que é Error Correcting Code, né? E essas memórias, se você for ouvir o tamanho das linhas delas, elas têm 72 bits em geral, e desses 72 bits, só 64 são de dados. Os outros 8 bits são bits de paridade, para fornecer uma correção de erro quando acontece qualquer tipo de problema ali, né? De leitura ou de escrita. Outras maneiras que tem para detectar erro, por exemplo, em uma sequência de bits, né? A gente tem checksums, que são basicamente, pega e a gente faz uma soma dos bits e guarda no final aquela soma, né? Ou a gente pode fazer CRCs, né? CRCs são um pouco mais elaborados e, em geral, eles envolvem uma matemática um pouquinho mais pesada, mas um jeito fácil de pensar que CRC, a gente pega todos os... Pega o código inteiro como um único número e pega o resto da divisão por um número e usa aquele resto de divisão como sendo o código de correção de erro, né? O CRC que a gente vai usar. Em geral, o pessoal usa umas alternativas um pouco mais elaboradas, né? Como, por exemplo, enxergar aquela mensagem, né? Como um polinômio, que faz divisão de polinômios e tudo mais, resto de divisão por polinômios. E um último código que é muito usado, né? Na prática, né? Além do código de Hemming, é um chamado Read Solomon, que é muito utilizado porque ele é usado, por exemplo, em CDs, DVDs, Blu-rays e também em QR Codes, né? O QR Code tem uma série de correções de erro ali, porque você tira foto de qualquer jeito, né? Então, ele precisa ter um certo... Uma certa resistência, né? A erros de leitura ali. E o pessoal usa o Read Solomon. E o Read Solomon é interessante porque você pode facilmente, assim como o código de Hemming, né? Usar mais ou menos bits. Então, o que acaba acontecendo é que, dependendo da quantidade de dados que você coloca dentro de um QR Code, né? Ele usa mais ou menos bits para oferecer ali para você uma funcionalidade de correção de erros. Tá legal? Bom, rápida revisão sobre correção de erros, né? E aí a gente vai falar no próximo vídeo sobre tratamento de erros em discos, né? A gente vai falar um pouquinho de Read. Até lá! E aí